O Haddad está dizendo o seguinte, Haddad, o clima e taxação dos super ricos. Ele participou de um evento no G20 e falou, precisa taxar os super ricos e voltar a grana para o clima. Eu também acho. O que ele falou? Vai lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender o mecanismo de taxação internacional dos super ricos e afirmou que os recursos poderiam ser usados para o combate mundial às mudanças climáticas. Haddad ressaltou que não adianta um país resolver a crise ambiental nacionalmente, já que se trata de um problema global. O ministro já havia dito que a taxação global de riquezas poderia financiar o combate à fome e desigualdades sociais. Ele fez essa declaração em um evento sobre tributação do G20. Isso. E aí, ó, falou mais coisa aí. O que ele explicou, Vaibane? O Vaibane vai captar o pensamento do Haddad. Vaibane não pega o pensamento de Deus nem do capeta, mas do Haddad ele vai ler o que foi. O ministro falou, não vamos dar conta a partir das velhas instituições. Vamos ter que repensar as instituições, os bancos multilaterais, e a partir daí o financiamento dessa equação. Não adianta um país resolver a crise climática. Ela é global. Tem que ser tratada globalmente. É possível a cooperação internacional para a taxação internacional. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, construiu dois pilares para estabelecer uma taxação mínima de grandes empresas. E o ministro sugere que a tributação de grandes fortunas seja o terceiro pilar. Eu também sugiro. E aí ele fez um raciocínio importante. Ele falou, olha, a concentração de riqueza acontece também entre países. Não? Acontece, né? Não é só dentro de um país. Também é entre países. Ah, mas os países conquistaram essa condição. Você, ah, mas sempre você tem uma desculpa para isso, uma justificativa. Agora, a questão é a gente saber olhar para o planeta e ver o que está acontecendo. Ou não? É, né? Então, eu vou fazer o que está acontecendo. Vamos lá.